Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui, gente, e hoje não vai ser artesanato, hoje nós vamos estar fazendo uma receitinha com milho verde. Aqui, né, a gente tá na época, não sei aí, né, em outros lugares aí que vocês vão estar vendo esse vídeo, porém aqui onde eu moro, a gente tá na época do milho verde, né? Então eu vou estar aproveitando aqui pra gravar uma receitinha pra vocês. Eu vou estar fazendo uma receitinha gostosa aqui e já vou aproveitar e vou gravar pra vocês. Eu vou pedir aí pra vocês que não é inscrito, que já se inscreva no canal pra ajudar a gente aí. Se puder compartilhar o vídeo também eu vou ficar muito feliz. Deixa aí o seu joinha, deixa aí um comentário pra gente saber se vocês estão gostando do que a gente vem postando aqui no canal, né? E também vou deixar aí pra vocês também a opção, a gente já tá participando do clube de membros, né? A gente já foi aberto aí o nosso clube de membros do canal, então se você quiser fazer parte do clube de membros e tá aí ajudando, contribuindo um pouquinho mais com o canal, tem aí também essa opção pra você vir fazer parte do clube de membros aqui do canal. Dito isso, eu já vou aqui apresentar pra vocês o que a gente vai tá usando na receitinha. Eu vou usar aqui, eu vou tá fazendo essa receita com 10 espigas de milho. Minhas espigas de milho estão assim bem grandes, eu trouxe elas aqui pra vocês verem assim com a palha. Se vocês for seguir aí e fazer do modo que eu vou tá fazendo, é importante que vocês comprem aí o seu milho com a palha, porque a gente vai tá utilizando a palha nessa receita. A palha é... faz parte da receita, né? Então não tem como a gente dispensar a palha se a gente for seguir essa receita da forma que eu vou tá passando aqui pra vocês. Então eu vou tá usando 10 espigas de milhos, eu vou tirar a palha das minhas espigas de milhos e também já vou reservar as palhas. A gente dá uma limpadinha nela, né? Se ela tiver assim, às vezes suja por dentro, às vezes aqui do cabelo, do estigma do milho, às vezes fica um pouquinho suja. A gente dá uma limpadinha. Eu vou cortar também aqui e já volto pra gente dar continuidade. Prontinho. Aqui eu já tirei toda a palha do meu milho. Já separei uma certa quantidade dela, né? Que a gente vai tá usando também, como eu já falei aí. Aqui, gente, vocês têm duas opções. Vocês podem ralar o milho, né? Se vocês tiverem aí um ralo, um ralador aí. Eu não tenho ralo elétrico e eu não quero ralar no ralo manual. Então, eu vou tá tirando os grãos do milho. Eu pego aqui a minha espiga de milho, né? E venho com uma faca e vou tirar aqui os grãos do milho e depois eu vou bater no liquidificador. Então, essa é uma opção aí pra quem não tem o ralo elétrico, não quer ralar o milho no ralo manual, né? Você pode tá aí tirando o liquidificador. Praticamente todo mundo tem. Você pode, então, tá usando essa forma pra você obter aí a sua massa, que vai ser mais fácil pra todo mundo aí. Então, eu acho, né? Mas fica aí a opção, a critério de cada um. Eu vou fazer isso aqui, esse processo de retirar os grãos da espiga de todo esse meu milho e volto pra gente tá batendo. Aqui eu já tirei todo o meu milho, né? Das espigas. Já cortei todo ele, retirei das espigas e agora eu vou colocar um pouco desse milho aqui no liquidificador. Eu vou bater a metade e eu vou tá acrescentando aqui um pouco de água. Pra essas 10 espigas, eu vou tá colocando 400 ml de água. Porém, como eu vou bater em duas vezes, eu vou tá colocando metade da água na metade do milho e a outra metade no restante, que eu vou bater depois. Pra não forçar muito o liquidificador, né? Então, eu vou colocar uma certa... a metade do milho aqui no meu liquidificador. Eu vou vir aqui com 400 ml de água. Vou colocar aqui a metade e vou levar pra bater. Essa quantidade de água, gente, que eu tô colocando, é de acordo com a consistência do meu milho. Como o meu milho, ele tá em um ponto bom, ele não tá muito firme, os grãos não tão secos, assim, um pouquinho mais enxuto, né? Eu tô usando essa quantidade de água. Porém, se o milho de vocês tiver um pouquinho mais molinho, vocês podem diminuir a água. E também vocês podem tá substituindo a água por leite. Eu tô fazendo com água porque eu faço a massa da pamonha que a gente faz aqui. E aqui a gente faz a pamonha com água. Eu não sei se tem outras pessoas que fazem aí, né, receitas diferentes. Porém, eu tô mostrando aqui a forma que a gente faz aqui. Eu vou dar uma paradinha no vídeo pra me bater, pra não sair muito barulho aí no vídeo. Não precisar de eu ficar cortando, editando depois, né, tirando som. Então, eu só vou dar uma paradinha, vou bater e já volto. Aqui eu já bati todo o meu milho. Já bati aquela primeira, aquela metade primeiro, né, e bati aqui o restante. Vou colocar aqui em uma tigela. Se você quiser fazer a massa doce, agora é o momento. Ou se você quiser dividir, né, em duas partes, fazer metade salgada e metade doce, agora é o momento de você tá dividindo a massa. Ou você pode fazer ela toda salgada, toda doce, né, ou agora você pode tá dividindo ela. A minha aqui deu bastante massa, porém, eu pretendo fazer todo ele salgado. Eu ainda tenho mais milho ali, eu depois vou fazer um de doce, um bolo doce menor, né, porém, esse eu vou fazer todo salgado. Aqui, nessa quantidade de milho, eu vou tá acrescentando aqui uma xícara de 200ml de óleo. Você pode tá colocando também banha de porco. Lá na roça, quando a minha família, né, faz pamonha, fazia, quando a gente era criança, eles fazem no lugar do óleo, eles colocam a banha de porco. Pra quem pode comer, quem gosta e prefere, tem aí também essa opção. Então, aqui eu coloquei o óleo e eu vou tá mexendo aqui pra misturar um pouquinho e a gente já vai vir com o sal. Ou o açúcar, né, quem for fazer aí de doce, quem tiver fazendo, acompanhando a receita e quiser fazer de doce, tem a opção também pra você fazer aí o seu bolo doce, né. Até aqui, o processo é o mesmo. Daqui pra frente que você vai escolher se você quer ele salgado ou doce. Se você for fazer ele doce, você pode tá aí colocando o açúcar e junto, aí, né, a gosto de cada um também, né, gente. Vocês podem colocar aí goiabada picadinha, canela, fica aí a gosto de cada um, né. Aqui nós vamos tá colocando o sal. O sal eu vou colocar aqui a gosto. Eu vou colocar um pouquinho, vou mexer ele, vou esperar ele dissolver e vou experimentar um pouquinho dessa massa na palma da mão. Se eu ver que tá legal, pra mim, o sal é a gosto, né, gente. Eu não deixo quantidade de sal, porque tem quem prefere mais salgadinho, outros preferem um pouquinho mais sem sal. Então, a gente deixa aí a gosto que cada um tempera da sua forma aí. Aqui a minha massa já está pronta. Agora a gente vai vir com a forma. Aqui nós vamos preparar a forma pra gente colocar a nossa massa. Como eu já tinha dito aí no início do vídeo, né, a gente tem que separar algumas palhas. Aqui, gente, tem um segredinho pra palha não enrolar. Eu vou falar pra vocês qual é. Quando vocês tirarem a palha, vocês pegam ela. Geralmente, vocês têm que picotar ela aqui, né, dar uma rasgadinha nela. Pra ela, a gente corta, eu cortei aqui o fundinho dela, né, com uma tesoura. E aqui você pode tá cortando a pontinha ou pode tá dando uma limpadinha, né. As minhas estavam todas limpinhas, mas eu já tá toda higienizada. Você vai pegar a palha e vai dobrar ela assim, ó. Você vai dobrando ela, quebrando as fibras dela. Dobrando ela ao contrário. Aqui dentro, ó, é o lado de dentro da palha, né. Quando a gente vai fazer a pamonha, esse é o lado que fica pra dentro. Você vai virar ela, vai pegar esse lado e você vai dobrando ela assim, quebrando as fibras da palha. E feito isso, ela não vai enrolar. Porque se você deixar, ela vai enrolar e vai fechar toda. E vai dificultar na hora da gente colocar ela na forma. Então, você pode dar uma quebradinha nela e fazer... Seguir essa diquinha que eu passei aí, que vai... Vocês vão gostar, que fica ótimo pra ela não enrolar. Vai facilitar a vida de vocês aí. Eu vou aqui... Aí, gente, é assim. Quando a gente vai fazer um bolo normal, um bolo comum, a gente unta a forma, né. Porém, aqui a gente não vai untar. Nós vamos apenas colocar as palhas no fundo. Eu vou tá colocando aqui. A gente vem colocando aqui, fechando todo o fundo da forma com as palhas. Como se a gente estivesse untando. Porém, a gente só vai forrar com as palhas aqui no fundo. Eu vou colocando assim, intercaladinho. Uma ponta pra cá, outra ponta pra cá. Eu gosto de colocar, gente, assim no fundo. Tem pessoas que só colocam em volta. Unta a forma normal, né. Com óleo, com manteiga, da forma aí que cada um tá acostumado. E coloca as palhas só em volta. Porém, eu gosto de colocar no fundo. Porque quando a gente coloca a massa, a massa entra no meio dessas palhas aqui. E fica bem parecido com a pamonha mesmo. É muito gostoso. Eu gosto de fazer assim. Porém, se você quiser aí untar a sua forma. Se você comprar aí o seu milho. Você tiver o milho sem a palha. Você pode tá fazendo, untando a sua forma aí normal, né. Com um pouquinho de óleo. E colocando a sua massa que vai ficar gostoso também. Eu vou colocar aqui todo assim em volta. A gente coloca um pouquinho de palha. É muito gostoso, gente. Porque depois que a gente coloca a massa. A massa vai entrar no meio dessas palhas aqui. E depois de assada, a gente vai puxando, tirando as palhas. E ele fica bem semelhante à pamonha. Fica muito gostoso. Se você nunca comeu. Faz aí na sua casa que você vai gostar. Tenho certeza. Se você gosta das coisas de milho verde. Você vai amar esse bolo. Porque realmente fica muito gostoso. Aqui eu já forrei o fundo com as minhas palhas. Olha, gente. Ela já começou a enrolar. Tá vendo? Aqui a gente tem, ó. Eu não quebrei o fundo dela aqui, ó. Se a gente não quebrar ela aqui. Ela enrola toda. Olha, a gente tem. Não pode esquecer de picotar aqui o fundo dela. Pra ela não enrolar. Eu vou vir aqui com a minha massa. E eu vou estar acrescentando aqui, gente. Olha. Esse queijo aqui é o queijo canastra. Você pode estar utilizando aí qualquer queijo da sua preferência. Você pode colocar mussarela. Algum queijo meia cura, né. O queijo fresco mesmo. O tipo de queijo que você quiser colocar fica a seu critério. Então eu vou estar... E também a quantidade também é a gosto. Eu tô colocando bastante queijo porque eu gosto com bastante queijo. A gente vai colocar esse queijo aqui. Dá uma misturada aqui na massa. Como eu já falei aí, gente. Se você ainda não conhece esse bolo. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que todos que gostam de milho. Vai amar essa receita. Porque realmente ela é muito gostosa. Aqui eu vou despejar a minha massa. Por cima dessas folhas. Como eu já falei aí, né, gente. Se você quiser fazer o seu bolo doce. Você só substitui o sal pelo açúcar. E também acrescenta aí as coisas que você quiser, né. Coco ralado. Canela. Goiabada picadinha, né. Fica aí. Ou até o próprio queijo também. Fica muito gostoso. Então vai ficar aí a critério de cada um. Aqui eu vou levar no forno. Eu já deixei o meu forno ali pré-aquecido. Então agora eu vou levar esse bolo no forno pra ele assar. E assim que ele estiver assadinho. Eu volto com vocês pra mostrar como que ficou. Prontinho, pessoal. Nosso bolo já tá assado. Eu vou tá tirando um pedaço aqui. Pra vocês verem como que ele fica. As palhas tá bem torradinha, olha. Eu deixei ele assim. Aqui ele tá bem marronzinho em volta. O queijo aqui já começou a dourar. Tem quem gosta dele mais douradinho. Porém, pra mim assim tá bom. Quem preferir ele mais branquinho, pode deixar também mais branquinho, né. Eu não vou tá passando pra vocês aí o tempo de forno. Porque o tempo de forno varia muito. Conforme o forno que você... Aí a temperatura que você estiver assando, né. O tipo de forno que você estiver usando. Mas vocês deixam aí o tempo que vocês quiserem. Se quiser mais moreninho, deixa um pouco mais de tempo, né. Se quiser mais branquinho também, pode tirar antes. E eu vou tá cortando aqui com vocês. Aqui ele, ó. Eles mesmo sem a gente mexer aqui, ó. Ele já desprendeu em volta aqui. Fica muito gostoso, gente. Se vocês nunca fizeram, faz aí na casa de vocês que vocês vão gostar. Aqui a gente vem e tira ele. Ele vai ficar um pouquinho na palha. Fica muito gostoso, gente. A palha fica no fundo. E o bolo fica assim. Eu deixei, como eu falei pra vocês, eu deixei ele assim, bem douradinho. Porque eu gosto dessa bordinha aqui, dessa beiradinha dele assim, bem douradinha, né. E olha, gente. O queijo tá aqui. Fica muito gostoso. Quando a gente vai comendo, o queijo tá derretido aqui no meio. Fica muito gostoso. O meu esposo gosta dele frio. Porém, eu gosto dele quentinho, assim, na hora que tira. Eu não sou muito adepta a café. Porém, quando eu faço assim, um bolo de milho salgado, um queijo, alguma coisa. Eu gosto de tomar um cafezinho preto. E eu vou tá tomando um cafezinho pra acompanhar ele. Então, gente. Eu já vou despedindo de vocês aqui, né. Porque agora eu vou saborear o meu bolo. E vou aí deixando um forte abraço. Agradecendo quem me acompanhou até aqui. Pedindo a você que se não deixou o seu joinha ainda. Deixa o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreva aí no canal. Eu já falei aí no início do vídeo também, né. A gente tem aí a opção de membros no canal. Se você quiser também aderir aí a opção membros também. Tem aí vários valores diferentes. Se você quiser apoiar ainda mais o canal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.